É, pronto. Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Hoje você é nosso convidado para o almoço de domingo. Vocês gostam de almoço de domingo? Você gosta, Jorge? Quer almoçar? Olha, hoje a gente vai fazer uma receita bem rapidinha. Porque o almoço de domingo é legal, gostoso, mas também não dá para ficar perdendo muito tempo na cozinha, né? Então, vou fazer uma receita bem simples. Prática. E muito, muito gostosa. Bora lá? Vamos fazer? Ó, já nem vou falar a receita, não. Vamos falar a receita? Vamos mostrar os ingredientes. Então, vamos lá. Ó, gente, ontem eu fui ao supermercado e comprei os ingredientes para a gente preparar aqui a receita. É. Aí hoje eu vou falar para você até o valor que a gente gastou aqui para fazer o nosso prato. Vamos ver. Quanto a gente vai gastar aqui, ó. Aqui a notinha. R$60,88. E vamos fazer um almoço, ó, para quatro pessoas. Uma refeição de 15 reais por pessoa. Tá bom. Em média, tá? O que vai usar? Então, vamos lá. A gente vai precisar de carne. Essa carne que eu estou usando é patinho moído, mas pode ser qualquer tipo de carne. Aqui tem os temperos, aqui ó, salsinha, cebolinha, vamos precisar de farofinha, aquela farofinha pronta. Pode ser também, sabe o que pode ser? Dá para você colocar aqui também, é, pão, sabe pão quando está duro? Você rala ele no ralador, aquela farofinha do pão? Pode ser farinha de rosca, né? Minha mãe fazia isso. De pão, farinha de pão. Tá certo. Dá para usar também. Ó, batatas, cebola, alho para a gente fazer o tempero, cenoura e presunto e mussarela. Tá. É isso, só isso, gente. Tudo isso daí gastou 60 reais. 60 e 88 centavos. Beleza. Vamos gastar de 88 centavos, Jorge. Beleza. Então vamos lá. Vamos começar. Mas antes de começar, gente, vocês precisam ajudar a gente, ó, clicando aí no botãozinho de inscreva-se. Você ajuda a gente e você recebe também todas as receitas aqui, né, Jorge? Exato, recebe notificação. Todas as receitas, todas as novidades. Ah, mas tem que clicar no sininho para você receber a notificação em casa. Sempre que tiver novidade por aqui. Ó, a gente vai fazer um trabalho em conjunto aqui, tá? Então, ó, o Jorge vai ralando a cenoura. Eu vou preparar aqui, ó, o ar, a cebola, cortar as batatas também. E aí depois é só fazer a montagem. Em casa também, ó, de domingo, eu chamo o maridão, os filhos para ajudar. Nossa, eu tô chorando. Quase tudo pronto, Andréia? É, tá quase, ó. Ó, aqui a cenoura já tá ralada, o Jorge já ralou. A cebola e o alho já tão picadinhos aqui. A salsinha e a cebolinha também picadinho. E agora tá faltando a batata. A batata, ó, já comecei a cortar. Cortei em fatias assim, ó, mais ou menos nessa espessura, tá vendo? Aqui tem, ó, 500 gramas, tá? Depois vai estar tudo na descrição do vídeo, né, Jorge? A receita com pratinha. Isso aí. Pra você seguir certinho aí na sua casa, tá? Tô bem. Ó, então, ó, já coloquei aqui a carne, carne moída, bem moidinha. Essa, como eu acho que eu já falei, mas, ó, tô usando patinho moído, mas pode ser qualquer tipo de carne que você preferir. Aí eu vou colocar aqui, ó, já a cebola e o alho que eu já temperei. Coloca também, ó, a salsinha. Vou deixar um pouquinho aqui reservado pra gente finalizar, tá? A cenoura que o Jorge ralou. Aqui tem, ó, equivalente a uma cenoura. E agora a gente vem com os temperos. Sal a gosto. Ixi, cadê o sal daqui, Jorge? Não tem sal. Acabou o sal? Acabou o sal. Vou ter que completar de sal aqui. Ixi, mas já volto. Ó, enchei o sal aqui, ó. Então você vai colocar sal, sal a gosto. Pimenta do reino. Tem que ter pimentinha do reino, né, Jorge? Ah, é bom, né? Timichurri. Quase acabando aqui, mas vai dar pra gente fazer essa receita aqui, ó. É a gosto, tá? Páprica defumada. Uma colherinha aqui, ó. De quê? De shoyu. É isso. Ó, agora é a mão aqui, tá? Vai amassando. E a gente já vai colocar também, ó, a farofinha. Eu já gosto de fazer isso aqui primeiro, só pra pegar bem o tempero, tá? Depois a gente dá um ponto com a farinha de rio. De rosco, a farinha pronta. Tá, e o que que você tá fazendo aí? É uma almôndega. A almôndega? Isso, mas não é aquela almôndega tradicional, não, tá? Que vai ovo, não. Que vai pão. É um bolinho de carne. É um bolinho de carne. Tá linda, né? Mas ela tá bem úmida. Então a gente vai deixar ela um pouquinho mais com textura aqui, pra gente poder enrolar. Então, ó, agora nesse momento aqui, a gente coloca a farinha de rosco ou farinha de farofa pronta, ó. Vai colocando a gosto também. Até você sentir que ela tá seguindo uma textura legal pra você fazer as bolinhas. Aqui eu coloquei, ó, três colheres. E agora a gente vai misturar mais um pouquinho. Tá vendo? Ela vai ficar com um pouco mais de textura. E essa farofa que eu tô usando, que é aquela farofa pronta, ela também tem um temperinho. Então vai dar um gostinho a mais aqui nos bolinhos. Ó, agora é modelar aqui as bolinhas, ó. Tá vendo que eu falei pra vocês? Que ela ganha mais textura. Ó como ela tá mais... Fica um pouco mais firminha, tá vendo? Se tiver grudando muito nas mãos, pode molhar as mãos com água ou com um pouquinho de azeite, tá? E o tamanho, a gente vai fazer o tamanho que você preferir também em casa, tá? Vou fazer mais ou menos assim, ó, desse tamanho. Tamanho de uma... não sei. Um brigadeirão. Um brigadeirão. Brigadeirão de carne, Jorge. Ó, só que assim, a gente vai fazer recheadinho. Então eu cortei aqui, ó, uns pedacinhos de queijo, tá vendo? Uns quadradinhos e vou rechear também. Ai que delícia que vai ficar, gente. Pegou uma parte daquela moçarela e cortou em quadradinhos. Isso, ó. Tá vendo? Muito bom. Temos aqui um bolinho. Aí eu vou fazer assim, ó, vou colocando aqui do lado. Vou fazer assim com toda essa carne, tá? Ok. Vem, Jorge, vem me ajudar aqui. Vamos que vamos. Que bonitinho. Agora é montar aqui na travessa. Tá pronta as bolinhas? Tá pronta. Olha só que bonitinho que ficaram. Então a gente vai colocando assim, ó. Eu vou colocar um fiozinho de azeite aqui, só no fundinho. Fundinho da travessa. Aí a gente vai colocar aqui, ó. Todas as bolinhas. Vai caber esse monte de bolinha aí na travessa? Ai, eu espero que sim, Jorge. Olha. Quanta rendeu aí, André? Ai, você contou. Eu esqueci. Eu acho que são 4 vezes 3, 12 e 13. Nós estamos em 4 pessoas, vai dar 3 bolinhas pra cada pessoa. E sobra uma pra mim. Eu como 4. Ah, que folga, hein, Jorge? Olha lá. Sempre tem alguém que é mais guloso na família, né? Ó, coube, Jorge, tá vendo? Olha, ficou bom. Só que, o que a gente vai fazer? Lembra que a gente fez aqui as batatas? As batatas. As batatas a gente vai colocar assim, ó. Entre elas. Tá vendo? O que vai acontecer? Essas batatas vão cozinhar junto aqui, ó, com a carne. Ai, eu não temperei as batatas. Ih, volta tudo. Pois é, tava esquecendo de temperar as batatas. Salzinho. Um pouquinho de sal. Temperinho básico, tá? Pimentinha do reino. Pimentinha. Um pouquinho de chimichurri. Isso não dá um gostinho, tá? E azeite. Pronto, é só isso. Por quê? Depois que cozinhar aqui, a gente colocar aqui, ele vai cozinhar junto com a carne. E vai pegar o saborzinho da carne também. Então, aí sim, agora a gente vai colocar aqui, ó. Entre, ó, entre os bolinhos de carne, a gente vai colocando as fatias aqui, ó, de batata. Volta como tava fazendo antes, só que agora tá temperado. Agora tá temperado. É, agora tá temperado. Uh, 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 consegui. Tá vendo? O Jorge só esperando aqui pra poder abrir. Ó, ó, consegui. Eu gosto de falar isso. Nem precisei do Jorge. Ó, vou colocar aqui, pode ser, sabe aquele sachê de molho? Eu comprei esse no vidro. Então eu vou colocar aqui, ó, tudo por cima. Vai dando uma encaixadinha assim pra descer o molho, tá? Esse molho que eu tô usando aqui é aquele molho mais grosso. Tem que espalhar bem, né? Tem que espalhar bem. Agora a gente vai cobrir, ó, com a folha de papel alumínio, sempre que a parte brilhante pra baixo. Uhum. E isso vai fazer com que forme uma estufa e cozinhe mais rápido a carne e as batatas também. E aí, ó, pulo do gato, Jorge. Ó, você pode fazer no forno a 180 graus, a temperatura a 180 graus a mais ou menos uns 30, 35 minutos ou fazer na air fry, que é muito mais rapidinho. E aí a gente vai deixar por cerca de uns 20 minutos a temperatura de... aí eu já vou colocar 200 graus, tá? Vamos lá. Então assim, muito mais rápido. O que tá fazendo agora? Ó, enquanto tá lá no forno... Forno ou não? Não, não. Nem que não, 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 não. Enquanto tá lá na air fry, a gente aproveita o tempo e vai fazendo um arroz. Um arrozinho branco pra servir junto. Fica muito, muito gostoso. A saladinha eu já fiz, já tá ali na mesa. E agora só falta o arroz. É isso aí. Ah, falando nisso, gente, deixa eu fazer uma pergunta capriciosa aqui, ó. O arroz. Você lava o arroz, você não lava o arroz. Ah, é? E tem muita gente que viu eu fazendo aqui e vai falando que eu tenho certeza. Minha mãe lava o arroz, eu não lavo o arroz. Por quê? Se você lavar, você tira os nutrientes do arroz. Você sabia disso? É mesmo? É. Ó, aqui já ficou uns 20 minutos. E agora a gente vai retirar aqui o papel. Ó, gente, eu vou aqui com cuidado, ó, que ela tem bastante vapor. Olha. Olha só. Ó, já tá bem, ó, cozidinho aqui. As batatas estão macias, tá vendo, ó? Aham. Espeta assim, ó. Tá vendo como ela entra assim facinho? É porque ela tá bem macia. Agora, a gente vai colocar aqui, ó, presunto picadinho. Joga aqui por cima. Dá uma espalhada. Ó, o almoço completão aqui, hein? Ó, coloquei aqui o presunto picadinho. Agora a gente vem com a mussarela em fatia. Pode ser picadinha, pode ser ralada. Como você tiver aí em casa. Essa daqui tá em fatia, a gente vai colocar assim mesmo, ó. Que delícia. Vai colocando por cima. Ó, agora eu vou levar pra airfryer novamente, na mesma temperatura. E a gente vai deixar 5 minutinhos. Só até, ó, derreter esse queijo aqui, ó. E ficar bem gostosão. Olha só, gente. Olha. Deu uma gratinada até por cima. Deu uma gratinada. E, ó, lembra da salsinha? Que a gente falou que ia deixar um pouco reservado? Vou jogar aqui por cima. Pronto. Agora sim, Jorge. Chama todo mundo lá, ó, pra gente almoçar. Aquele almoço bem gostoso. Que maravilha. Vou colocar no prato pra você ver como ele ficou. Perfeito. Vamos lá, Jorge? Vamos lá. Vamos, ó. Gente, tá assim, tipo suculento aqui, ó. Ó, ó, ó. Que delícia. Muito bom. Vou colocar aqui no prato. Vou pegar mais. Ó, Jorge. Mostra aqui, ó. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Maravilha, hein? Olha. E olha só a batata, como ela fica bem macia também. Vamos provar? Hum. Tá bom? Hum, hum. Garantiu o almoço de domingo? Hum, totalmente. Totalmente. Gente, a carne fica super, sabe, molhadiga? Por causa do molho. Ah, a batata fica super macia também. E você viu só? Não dá trabalho, Jorge. Muito bom, né? Hum. Ah, eu quero experimentar também. Uhum, vem cá. Minha vez agora, né? Sua vez. Olha lá. Ficou bom? Nossa, é bom. Gostoso, né? Ó, gente, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Que vão fazer em casa também. Vão leger, ó, também o prato do final de semana da família. Vale a pena. Pode fazer. E quando quiser, não esquece, né, Jorge? Sempre tira aquela foto bem bonita. Isso. E me marca. Exato. Com a roupa dica da Naka. Pra gente poder curtir sua foto, compartilhar nos stories do Instagram também. Se você não me segue por lá, bora me seguir. É isso aí. Tem seu convidado por lá também. É. E a gente vai almoçar agora, né? O arroz tá pronto. O arroz tá prontinho. Com saladinha também. E bora almoçar. E eu espero que você goste da receita. Deixa o seu... Seu joinha e deixa o seu comentário também. E aquele, ó, beijo super especial. Com o coração. E a gente se vê no próximo vídeo com mais novidades. É isso aí. Tchau. Ah, e se você gostou de vídeos assim, ó, deixa aí, ó. É verdade. O meu vídeo assim. É, quer ver mais almoços assim como esse? Deixa no comentário, ó. É isso aí. Que a gente faz mais. Tchau. 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 Tchau.